Aumente o som da sua TV porque o samba de raiz da cantora e intérprete Tereza Lopes toma conta do refrão de hoje. A brasiliense que iniciou a carreira ainda na adolescência também se aventura por outros ritmos como o jazz e o blues. Você fica agora com a voz vibrante de Tereza Lopes. Sim, sou negro de cor, meu irmão de minha cor, o que te peço é luta sim, luta mais. Que a luta está no fim. Cada negro que for, mais um negro virá para lutar. Lutar com sonho, uma canção, também se luta, irmão, ouvir minha voz. Luta negra é demais, é lutar pela paz. Luta negra é demais, luta negra é demais, para sermos iguais. Luta negra é demais, para sermos iguais. é lutar pela paz, é lutar pela paz, para sermos iguais. Tereza López e a Milka Paré, sejam bem-vindos ao refrão. Obrigada. Tereza, de onde vem a tua paixão pela música? Tua voz é muito linda, não podia deixar de falar. Obrigada. A paixão pela música, acho que veio desde quando eu era pequenininha, porque meu pai é funcionário do Banco do Brasil Aposentado, e quando a gente era bem pequena, nós fomos três filhas, ele colocava as três sentadinhas no chão e ele colocava as músicas, tipo Francisco Alves, então só podia levantar quando cantasse pelo menos uma estrofe. Aí botava Serra da Boa Esperança, botava Altemar Dutra, botava Francisco Petrônio, botava Noel, botava uma opção de coisas e a gente ficava assim, ah não, eu quero brincar, só depois cantar uma estrofe. Então acho que hoje, muito da minha formação vem de toda essa história, de todo esse gancho que ele deu pra gente. E o samba, quando é que ele entrou na tua vida, quando é que você percebeu assim, ah, eu sinto uma coisa diferente quando eu ouço e canto samba? O mais engraçado é isso, né, porque quando eu era menor, sempre escutei muito samba, mas a minha história não era com samba. Eu ia pra algum barzinho, tinha um barzinho renomado aqui em Brasília que chamava Otelo, que um compositor, Daniel Júnior, ele que comandava lá. E eu cantava muito a Seresta, 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 nunca cantava samba. Um belo dia eu falei, ah, gente, acho que dá pra cantar samba. E aí eu conheci o Amilcar um tempo depois, acho que eu nem tava cantando profissionalmente ainda, aí eu olhei assim e falei, acho que esse rapaz um dia vai tocar comigo. É antiga então a parceria de vocês. E a gente, eu vi no Clube do Choro, assim, tava fazendo uma outra, um outro viés, né, que você tinha um grupo e tal? Da Escola de Choro Rafael Rabelo, né, aqui em Brasília, e aí um projeto lá, ainda tem, o Projeto Prata da Casa, né, e aí a gente tinha um grupo lá, com os alunos, né, ali da Escola de Choro Rafael Rabelo, e a gente fez um show lá no Clube do Choro, nesse Projeto Prata da Casa, e a Tereza foi lá prestigiar nosso show. Não, e o mais engraçado é que eu fui com meu pai, e meu pai olhou e falou assim, assim, rapaz, é bom. Aí você ficou de olho nele. É, eu falei, vai tocar comigo ainda. E já tinha, assim, não tinha nenhuma pretensão de fazer show, nem nada, e a coisa já começou a andar. Aí eu fiz uma apresentação no Clube do Choro por esse projeto, uma homenagem ao Paulinho da Viola, que foi uma das primeiras coisas que eu fiz, e aí começou, a coisa tá andando até hoje. Vocês podiam tocar um pouco pra gente? Lá maior. Eu canto samba porque sou assim, eu me sinto contente Eu vou ao samba porque longe dele eu não posso viver Com ele eu tenho de fato uma certa intimidade Se fico sozinho, ele vem me socorrer Há muito tempo eu escuto esse papo furado Dizendo que o samba acabou Só se vovô do dia clareou Que lindo, linda voz, muito poderosa. As pessoas te falam muito isso? Falam, bastante. Você tem uma voz poderosa? Bastante. O que é que te fascina mais no samba? São as letras, os arranjos, tudo junto? Eu acho que o conjunto, mas sem dúvida nenhuma o ritmo, a percussão. E ela, quando ela entra em harmonia, com a harmonia, é muito lindo isso, é bom demais, um solo de um cavaco. Não tem como ficar parado, é impossível. É muito bom. E acho que é por isso que chama tanta atenção do mundo para a nossa música. Porque ela é tão rica. E é uma coisa muito na raiz negra, que é o ritmo. Se você vai para a Bahia, você tem um ritmo afro muito presente. Se você vai para a África, que eu estive na África no passado, você vê um ritmo muito presente. Você foi cantar, tocar lá na África? É, eu fui participar de um festival mundial de arte negra, que tem de 3 em 3 anos, que se chama FESMAN. E foi muito interessante, eu fui para Dakar, passei 20 dias lá, e encontrando pessoas que fazem o melhor da música africana, da música mundial. E o que é que te marcou mais nesse festival lá na África? Ah, é ter o contato mais próximo com aquilo que eu escutava na minha casa. É muito bom. Deve ter emocionado. É, é muito bom você. Te remete à infância, a um tanto de lembranças. Sim, e é muito bom você ver os cantores que você, de repente, coloca num CD dentro da casa, ao vivo ali, sendo que ele é tão distante e, ao mesmo tempo, tão próximo de você. A gente cantava um lamento africano, que é muito conhecido na África do Sul. Vamos fazer? Vamos. A gente cantava um lamento africano, que é muito bom você. O que quer dizer essa letra? É um lamento quando o Mandela esteve preso e eles cantavam pedindo a libertação, exigindo a libertação de Nelson Mandela. É muito bonito. E para o sul-africano ele tem um significado diferenciado, que quer dizer uma coisa que remete à liberdade mesmo. Bom, a gente vai agora para um rápido intervalo, mas você não sai daí porque na volta tem mais conversa, mais bate-papo e mais música com Tereza Lopes. O refrão está de volta e hoje eu converso com a cantora e intérprete brasileira Tereza Lopes, que é destaque nas casas de shows da capital federal. Tereza, vamos falar sobre o teu trabalho como intérprete. Como é que é desconstruir de repente uma canção que faz tanto sucesso na voz de determinado cantor e dar a tua versão para essa música? Ai, eu não sei como é que acontece bem assim essa história. Porque a minha coisa acontece muito quando eu estou no palco, né? É muito maluco. É muito intuitivo? É. É muita intuição, é muito de energia. A gente ensaia. Chega lá na hora. Faz tudo diferente? Acontece de outra forma. E ele assim, mas não era assim que a gente ensaiou. Eu falei, não sei. Ele deve ficar olhando para você. Não deve entender. Acho que não é muito normal, né? E de perto ninguém é normal. Mas é muito forte, assim, a coisa da energia, a coisa de você estar no palco, a coisa de você se colocar ali para o público e de interpretar. E a responsabilidade também. E não fazer com que aquilo vire uma coisa caricata, assim. Que eu não quero fazer a cópia de fulano. Sim. Eu quero colocar o meu jeito na coisa. E às vezes eu tenho que comunicar, né? E você tem as suas referências também. Sim, sim. Que você vai buscar lá da infância que a gente já falou. Sim, referências das mulheres do samba, né? Da Clementina de Jesus, que eu gostava do timbre. Da Elis, que apesar de não cantar muito samba, tinha um viés também muito parecido com o viés do samba. Por ter um timbre em gravisão bonito. E tem também Bete Carvalho, Clara Nunes. Essas mulheres todas que alicerçaram essa coisa toda que está acontecendo hoje com essa faixa nova, né? Dessas cantoras novas que hoje estão no samba. Tem uma que te inspira em especial? O trabalho da Bete Carvalho, assim, pra mim, ele é maravilhoso. Aprendi a admirar Clara Nunes, assim, muito mesmo. E hoje eu acho que tem uma grande cantora no Brasil que está levando essa bandeira aí, não desmerecendo nenhuma outra. Mas eu acho que a Fabiana Cosa hoje, ela leva o samba do jeito que eu gosto de fazer. Que ela fala da raiz africana, ela fala dos orixás, ela fala do samba de terreiro, ela fala do partido alto. E isso é muito importante. Mas você não toca só samba, você vai pro lado do jazz, do blues. Eu brinco em todas as frentes. Tem cantor lá em Brasília que fala assim, é. Às vezes eu vou no Clube da Bossa, mas ela não é cantora de samba? Não, eu sou cantora de música. E isso é uma coisa que eu quero que as pessoas entendam, né? Você não gosta de ser taxada, a cantora de samba, reduz, limita demais. Sim, eu acho que limita, entendeu? Apesar das pessoas me conhecerem mais no samba, e atualmente eu estou exercendo, cantando mais samba, eu canto Bossa Nova, eu canto outras coisas também. Botar um Michael Jackson, né? Botar um Steve Wonder, maravilhoso. Uma Diana Ross. Aí vem falar das divas do jazz também. Vamos fazer jazz? Vamos fazer jazz? muito bom você canta muito jazz nos seus shows você separa samba jazz como é que funciona geralmente assim quando a gente vai fazer um duo ou trio aí eu coloco mais mas normalmente eu canto mais samba hoje eu canto mais samba 90% é como é que é voltando a falar um pouco da parceria de vocês vocês conversam muito sobre música troca muita figurinha assim né a milca ver de repente uma cantora que é legal ele tem que te mostrar aí me manda grava pra mim então alguns compositores e cantores que hoje eu canto ele me apresentou e aí eu faço também a ponte né apresento algumas coisas para ele mostro algumas coisas diferenciadas por exemplo tem uma uns trabalhos do dorica em que eu tô fazendo uma pesquisa de seleção de repertório agora que é um cara super legal e tem uma linha melódica diferenciada também não é samba é uma linha mais do jazz assim ao mesmo tempo que ele é também um brasileiro não esquece dos ritmos da Bahia e tal então a gente se apresenta assim a gente passa para ele algumas coisas ele passa para mim e a gente vai se encontrando monta repertório juntos aceito muita opinião que ele dá porque por exemplo tem um show para fazer 20 músicas 30 músicas você para mais 60 que difícil aí ele fica não tem aí são três horas não tem que falar não tereza para com isso não tereza pode parar porque assim você se empolga você quer cantar tudo né a gente fez um trabalho uma homenagem ao simonal queria cantar tudo do simonal e aí ele assim não dá né tereza você quer deixar algum e-mail telefone para quem quiser entrar em contato e conhecer mais do seu trabalho claro é tereza lopes cantora arroba gmail.com é o meu e-mail e eu tenho facebook tereza lopes e a gente coloca a agenda lá para quem quiser curtir um samba com a gente tereza lopes ea milca paré obrigada pela presença de vocês aqui no refrão hoje obrigada vocês pelo convite pela paciência com a gente você não sai daí porque no próximo bloco tem uma conversa sobre música e direito e é no quadro pauta musical professor eduardo licurgo analisa a música rio antigo é um minuto o refrão está de volta é a hora da nossa pauta musical no quadro pauta musical de hoje você confere a música rio antigo composição de chico anísio e nonato buzar a interpretação é de tereza lopes quero um bate-papo na esquina eu quero rio antigo com crianças na calçada brincando sem perigo sem metrô e sem frescão o ontem no amanhã eu que pego o bonde doce de panela pra ver o oscarito e o grande hotel no cinema domingo no rio e deixa eu querer mais mais paz quero um pregão de garrafinho cinzinho no gramado eu quero um samba sincopado taioba bagageiro e o desafinado que o jobinho sacou quero um programa de calouros com ar e barroso uma martini me ensinando lá 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 gostoso quero um café nisso de onde o samba vem eu quero a cinelândia estreando e o vento levou um velho samba do ataúdo que ninguém jamais gravou BRK30 que valia 100 como nos velhos tempos quero um carnaval com ser fechina eu quero a copa roca de brasil e argentina os anjos do inferno quatro ases de um coringa eu quero eu quero porque é bom eu que pego no meu rádio uma novela depois eu vou lá só faço um lanche no capela mais tarde eu e ela eu vou lá pros lados do hotel leplom o som de força da Dolores com a valsa do Orestes zun 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 dos capagestes um bife lá no Lamas cidade sem aterro como Deus criou quero um chá dançante lá no clube com o Aldi Calmon trio de ouro com a Dalva estrela Dalva do Brasil quero o Sérgio Porto e o seu bom humor eu quero ver o show do Walter Pinto com mulheres mil o rio aceso em lampiões e violões e quem não viu não pode entender o que é paz e amor lalaiá 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 professor é um prazer recebê-lo aqui no refrão prazer é todo meu professor essa música Rio Antigo ela trata do Rio de Janeiro dos anos 50 o direito à cultura e ao lazer já faziam parte daquele contexto? eu acho que sim se nós pegarmos o código civil de 16 a gente vai ver ali inserida a noção da propriedade artística e literária depois a gente vem para a Convenção Universal dos Direitos do Homem que data mais ou menos da mesma época então eu digo mais ou menos da mesma época porque a gente está falando meados da década de 50 por ali pode pegar um pouquinho no final da década de 40 então eu creio que sim de certa forma os bens culturais a questão da educação da proteção ao lazer estão inseridas assim dentro desse contexto aí já existia uma discussão naquela época talvez não intensa quanto hoje a gente ouve muito falar do direito à cultura, ao lazer a nossa sociedade mudou a sociedade de hoje é uma sociedade da informação uma sociedade do conhecimento aquela década de 50 era uma década transitória aonde nós começávamos a sair de uma base industrial essencialmente industrial e começávamos a ingressar nessa sociedade do conhecimento nessa sociedade da informação com tecnologias que hoje nós consideramos como uma coisa banal a televisão, o rádio, o cinema na década de 50 nem todas essas tecnologias estavam disponíveis para a população como um todo mas a gente já vê o traço da transição e esse traço da transição traz junto ou faz com que hoje essa discussão já esteja mais em voga por quê? porque hoje a transição já não existe mais hoje talvez a gente esteja numa nova transição que nós só vamos descobrir no futuro a constituição de 88 reforçou esse direito? eu acho que sim eu acho que a constituição de 88 veio para deixar isso claro escancarar para todos para não haver dúvida para não haver mais dúvida a cultura, educação e lazer são elementos essenciais de qualquer sociedade e aí em certo ponto até informação então o que já estava ali inserido no seio da sociedade veio para a codificação veio para a norma veio para dentro da carta maior e com isso reconhece algo que já existe se reconheceu algo que já existia aí já no final da década de 80 na nossa sociedade a música ela homenageia também grandes nomes brasileiros como o Grande Otelo, Dolores Duran o senhor acha que é uma forma também de manter e de preservar a nossa identidade? de certo modo é a música traz um saudosismo o saudosismo para o passado sempre para o passado ele vai existir o tempo todo hoje é comum a gente ouvir olha, vamos para a festa dos anos não dos anos dourados mas da grande fase da música brasileira que seriam os anos 80 com rock and roll eu não vejo isso olha, vamos voltar ao ano de 2005 está muito próximo ainda não é um passado que tenha deixado tanta saudade assim os fatos da década passada ainda estão muito recentes eu acho que nesse ponto quando o Chico e o Nonato criaram essa música eles estavam com as saudades do rio antigo de retratar um pouco o que que seria aquele rio de janeiro que nunca mais vai existir então a questão dos ônibus das linhas das pessoas que viviam ali no rio e que óbvio um músico é alguém que está inserido ele mergulha nas profundezas da cultura então o compositor também mergulha nas profundezas da cultura e convive com os artistas dos mais diferentes grupos e aí esse saudosismo vem na forma sob a forma dessas pessoas talvez se fosse um advogado ele estivesse cantando os ministros do Supremo da época mas não eu não posso negar que isso é um reconhecimento da nossa cultura seja da cultura jurídica se fosse um advogado cantando os ministros os nomes, os grandes nomes do Supremo como os ministros supremos, os grandes juristas da década de 50 ou um artista que canta os seus pares como se a gente reavivasse quem eram aquelas pessoas o futebol cantado pelo Jorge Benjor o futebol do Fio Maravilha e outras tantas músicas que trazem pessoas que são próximas aos compositores ou pelo menos que retratam aquele viver do compositor professor Eduardo Licurgo muito obrigada pela presença aqui no refrão eu que agradeço a disposição sempre o refrão de hoje fica por aqui mas se você quiser pode conferir este programa pela internet é só acessar youtube.com.br ou se você preferir mande uma sugestão com a sua música predileta que a gente analisa aqui é só enviar para refrão.just.br a gente volta a se encontrar na próxima semana e eu espero por você refrão um jeito diferente de escutar música não não basta ter inspiração não basta fazer uma linda canção pra cantar samba se precisa muito mais é um belamento é sofrimento é fuga dos meus ais por isso eu agradeço a saudade em meu peito que vem acalentando os meus sonhos desfeitos jardim do bossa do flores mortas pelo chão pétalas e sementes de paixão não 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 Amém.